No âmbito da reabertura dos templos da Igreja do Reino de Deus em Angola, o Domingo de Pentecostes, no município de Cacoaco, foi marcado com milagres, através do tratamento da água consagrada. Mais do que receber confirmação das bênçãos de Deus, os fieis da Igreja do Balomuca buscaram o Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo. Vão receber a tua presença, isso que Deus te abençoe a Deus. Dei lá a sua alma, dei lá a sua vida a Ele. Seja sincero, abro a coração. Após esse momento sublime da busca ao Espírito Santo, houve quem tomou a decisão de ser batizado nas águas, na Igreja da Cão, velha. Aceitas o Senhor Jesus como um único Senhor salvador da sua vida. Meu Deus, eu batizo o Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho e dos Filhos. Não te abençoe. A alegria foi completa para quem teve que esperar cerca de cinco anos em casa. O meu caso, dos fiéis, da Igreja do Balomuca e da Cão, velha. A alegria é muito grande. A gente vê no rosto da população, o rosto das pessoas, né? Uma vez que as portas abertas, as pessoas cultuam dentro da própria nossa catedral, diante do altar, é uma alegria muito grande. O meu coração está muito alegre e feliz. Porque está escrito na palavra de Deus que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquele que Ele fecha, ninguém abre. É de agradecer a Deus, porque não foi fácil. Mas valeu a pena perseverar, continuar firme, orando, jejuando, crendo que tardou cedo a resposta chegaria. Estiveram presentes fiéis e ex-obreiros, que também tomaram a decisão de voltar à casa do Pai. Assim como eu, muitos de nós também saímos, mas graças a Deus conseguimos voltar. E aqui estamos prosseguindo, conhecendo o Senhor Jesus, com o mesmo foco, cuidar da nossa alma, bem como ganhar almas, muitas almas que precisam da nossa ajuda. Então não vale a pena ficar em casa, não vale a pena ficar naquela indecisão, razão pela qual nós decidimos voltar. E tem sido uma bênção até o momento. O responsável da Catedral de Catuaco, o pastor Wilson Moenho dos Santos, falou do quão expectante o povo está para ganhar almas. O movimento do povo da Irda é um movimento de satisfação, é um movimento, ou seja, para cima. O povo está para cima, o povo está na fé, o povo está aqui na grande expectativa, então, de ir atrás daqueles irmãos que ainda, ainda, não é tão distante por uma ou por outra razão. Então, o movimento é esse, é ganhar almas. A alenquia não vai mais sair. Que beijo! Que tem tudo, meu amor! A alma! A alenquia não vai mais sair. A alma não vai mais sair. A alma! A alenquia! Que tem tudo, meu amor!